Então, não poderia faltar o nosso porrazinho, vamos porrazear, bem querido. Não viva, eu já não posso suportar essa minha vida, já madurei. Não viva, estou partindo porque sei que você já não mais me ama, não viva. O seu ciúmes é o culpado dessa minha desventura. Não viva, o nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vai morar. Não viva, não me abandone por favor, pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não viva, me dê uma chance e outra vez, daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor e nova vida vamos começar. Não se vá. Eu já não posso suportar essa minha vida, já madurei. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama, não se vá. O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura. Não se vá. Não se vá. O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu ir embora. Não se vá. Não me abandone por favor, pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não se vá. Me dê uma chance e outra vez, daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor e nova vida vamos começar. Eu já estava. Lá, 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 lá Lá, 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 Obrigado.